Olá, mais uma vez aqui estamos para nossa reflexão no livro de provérbios. Vamos então conversar hoje sobre esse título, não procrastinar, não deixar para depois. Olha o que a palavra de Deus nos diz em provérbios capítulo 3, versículo 28. Está escrito assim, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então todarei se o tens agora contigo. Bem, aqui a palavra de Deus está nos falando sobre pelo menos duas coisas muito importantes, sobre ajudar o próximo. Se eu tenho, devo ajudar. Se eu tenho, não devo dizer, agora não, hoje eu não tenho, não posso. Se eu tenho, eu devo ajudar. Então ajudar ao próximo, essa é a vontade de Deus e devemos sempre fazê-lo. E a segunda coisa que vemos neste versículo é, não digas vai e volta amanhã, e aí eu te dou amanhã. Procrastinar, deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vou resolver se você pode fazer hoje. É aquele velho provérbio que diz, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Eu tenho aprendido que às vezes eu leio uma mensagem, se eu deixo para responder depois, tanta coisa acontece, eu esqueço e quando assusto, penso, uau, achei que tinha respondido. Então, hoje quando eu leio uma mensagem, opa, vamos responder agora, nem que seja rapidinho, porque se a gente deixa para depois, acaba ficando no esquecimento. Então, a palavra de Deus aqui está nos dizendo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Amanhã eu te dou, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã. Não. O tempo que temos para viver se chama hoje, agora. Então, se você pode resolver agora, faça isso, mas não procrastine. E algo muito especial para não procrastinarmos, é fazer a vontade do Senhor, é ler a palavra de Deus, é orar, é buscar fazer o bem, é pregar a palavra de Deus, é deixar uma semente por onde nós passarmos. Hoje, agora, se nós podemos, devemos fazer. Não procrastinar e sempre ajudar. Sempre está disponível para isso. Você tem o seu carro, deixa um dinheirinho ali, porque sempre vai ter um pobre para pedir. Deixe alguma coisa para dar, um biscoito, um bombom, um chocolate, algo assim, porque sempre vai ter alguém para te pedir. Então, a palavra de Deus nos ensina a fazer hoje, é hoje, é agora. Que você tenha um dia abençoado, fazendo a vontade de Deus. Nada deixando para amanhã, se você tem hoje a oportunidade de fazê-lo. Que Deus te abençoe e que você seja fiel, seja alguém generoso e alguém que está pronto a fazer o bem sempre. Deus te abençoe.